Olá gente, tudo bem meus amores? Gente, hoje eu estou trazendo para vocês uma simpatia muito forte para aquelas pessoas que estão sofrendo por amor, que tem uma rival que está atrapalhando a sua relação, o seu relacionamento amoroso. Essa simpatia é para você dar sumiço nessa pessoa, nessa rival que está atrapalhando os seus caminhos, que não deixa você ser feliz com a pessoa amada, tá? Você vai fazer essa rival sumir na sua vida, evaporar e vai trazer a pessoa amada de volta para os seus caminhos, para a sua vida, tá bom? É muito simples, é uma simpatia que eu conheço desde pequena, tá? Os meus antepassados realizavam, minha avó, né? Tinha um grande conhecimento sobre essa simpatia e hoje eu resolvi trazer para vocês, tá bom? O que você vai precisar? Álcool, tá bom gente? Álcool, um perezinho, um pratinho, pode ser branco ou de vidro, tá? Açúcar cristal e uma vela branca, tá bom? Vai precisar também de um papel sem linha para você escrever o nome da pessoa amada e o seu nome, tá bom? Então, eu vou dividir aqui porque você vai precisar escrever o nome da rival, aquela pessoa que está roubando o seu amor, aquela pessoa, né? Que não deixa você em paz, não deixa seu marido, seu namorado em paz, está no caminho de vocês, tá? Então, dá sumiço nessa pessoa. Essa simpatia é para você sumir com ela, tá? É uma magia poderosa, tá bom? Qualquer pessoa pode estar fazendo com responsabilidade, com muito cuidado, depois vocês vão estar manipulando o álcool e energias. Gente, é álcool, álcool normal de você acender fogo, né? É esse álcool, tá? Não é álcool em gel, não é outro tipo de álcool. É álcool normal mesmo que a gente usa para acender, né? Para fazer fogo, tá? Então, vamos lá, passo a passo da simpatia. Se você quer trazer alguém de volta, mas você me diz, ah, ele não está com outra pessoa, ótimo! Não precisa colocar o nome da pessoa dentro do álcool, tá? Você pode fazer só a parte do açúcar, colocar o seu nome e o dele no açúcar, tá? E acender a vela. Mas, tem outra pessoa nos seus caminhos? Coloca o nome da pessoa aqui dentro. Consegue uma foto dessa pessoa? Ótimo! Coloca a foto dessa pessoa aqui dentro, tá? Dentro do álcool. Mas eu vou ensinar como você deve fazer, tá certo? Vamos lá. Em um papel, você vai escrever o nome do rapaz ou da moça que você quer trazer para você, tá? Vamos lá. Você escreve aqui, João, filho, tá? Aí coloca o nome dele. Pronto. Não tem o nome completo, coloca o que tem. Mentaliza a pessoa, tá bom? Tem uma foto de você com ele? Usa a foto, tá bom? Então, por cima do nome dele, você vai escrever o seu, tá certo? Por cima, gente, do nome, escreve o seu. Escreve o nome da pessoa que você quer trazer primeiro e por cima o seu. Você vai dobrar esse papel e vai colocar aqui, ó, dentro do açúcar, tá? Cobre o açúcar. Você vai para o lado de fora da casa. Isso aqui tem que ser do lado de fora da casa. Numa varanda, no quintal, numa sacada, mas tem que ser do lado de fora da casa e no chão. Você vai colocar no chão, tá? Você vai escrever aqui o nome da rival. Fulana de tal, o nome da rival. Tem nome completo, data de nascimento, perfeito. Não tem, coloca o que você tem dela. Não tem nome, você escreve, escreve então. Rival, amante, tá bom? Caso não tenha nada dela ou dele, coloca aqui. Rival, pronto. Ou amante, tá bom? A espiritualidade sabe de quem você está se referindo. Você vai dobrar esse papel. Vai pegar esse álcool. Vai despejar no copo, gente. Tá bom? Assim, ó. Despeja no copo. Aqui tinha um pouquinho, mas você pode colocar mais álcool, né? Deixar o copo quase cheio. Qualquer copo, tá bom? De vidro. E você vai colocar esse nome aqui dentro, ó. Pronto. Vai acender a vela longe do copo, tá? Coloca o prato no meio, o copo de um lado, a vela do outro. Por quê? Pode correr o risco, né? Você sabe que álcool puxa fogo. Então, preste atenção, toma cuidado pra não colocar a vela do lado do copo e não acontecer uma explosão, tá bom? Acenda essa vela, oferece para a cigana da estrada. Você vai pedir a cigana da estrada que retire essa pessoa que você colocou aqui o nome da sua vida e da vida da pessoa que você ama. Que ela evapore, ela suma. Assim como esse álcool vai evaporar, fulano de tal vai evaporar da minha vida e da vida. Aí você fala o nome da pessoa amada. Eu quero que ela suma, ela desapareça na proporção que esse álcool vai evaporar. Fulana vai evaporar da minha vida e da vida. Você fala o nome da pessoa amada, né? Da vida de fulano, tá bom? Acende a vela e deixa queimar. Deixa o copo longe, tá? Dá a vela, gente. Pelo amor de Deus. Acende a vela, deixa lá, coloca no chão e deixa o copo distante da vela queimar. Queimou. Você pode reutilizar o prato, pode reutilizar o copo. Normalmente o papel você vai jogar bem longe da sua casa. Vai jogar em qualquer lugar que você queira. Em um córrego, em uma lata do lixo. Onde você quiser, bem longe da sua casa, tá? Pra que essa pessoa suma longe da sua vida. Joga o papel longe da sua casa. Você vai pedir a cigana da estrada, tá? A gente pede a cigana da estrada. A Silvia Savela oferece a ela. Faz a sua oração, conversa com ela. Tenho certeza que ela vai te ouvir. Ela vai dar sumiço nessa rival. Ela vai adoçar essa pessoa pra você e vai trazer de volta. Tá bom? Quer limpar essa pessoa da sua vida? Faz essa simpatia. Você não está separada, mas sente que seu marido tá com a amante? Faz essa simpatia. Tá bom? Faz essa simpatia. Bota lá o nome da amante. No teu nome escreve amante. Mentaliza ela sumindo definitivamente da vida dessa pessoa, tá? Depois que isso acontecer, você pode estar oferendando a cigana da estrada, de acordo com a sua intuição, seu coração, você pode estar oferecendo uma rosa, né? Você pode estar oferecendo uma champanhe pra ela, rosê. De acordo com a sua intuição, seu diálogo com ela, você vai dizer, olha, minha cigana da estrada, depois que você sumir com essa pessoa da vida, eu te ofereço três rosas, um buquê de rosas. Eu vou entregar essas rosas, eu vou te oferendar com uma champanhe, não sei. Faz a tua oferenda, presenteia ela de acordo com a sua gratidão, de acordo com o seu coração, tá bom? Então, meus amores, espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, seu comentário e até o próximo vídeo. Beijo para todos.